Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu tô aqui, olha, no Contemporâneo que vai ter sabe o quê? Transformação. É isso aí. Tô retornando ao canal e já mudando o visual, tá? O visual agora a gente vai dar uma repaginada, vocês vão acompanhar aqui comigo todo o trabalho que a equipe do Contemporâneo vai fazer, tá? Então, vem comigo! Então, gente, olha só, tô aqui com a Cris Morena, ela que vai ser a responsável pela transformação de hoje, hein? Meu cabelo vai ficar nas mãos dela, ok? Então, qual vai ser a ideia do que você quer fazer no meu cabelo? A princípio, fazer um long bob, pra poder tirar um pouco de comprimento, deixar um pouco mais curta e as laterais um pouco mais alongadas. Vamos tentar fazer um estranjão, tá? E vai dar mais uma alongada no seu rosto e vai dar mais uma afinada. Vamos fazer um pique-de-clutch pra poder ficar com um balanço, com um movimento. Com relação à cor, você tá pensando em alguma coisa? Eu, a princípio, pretendo fazer um dual color, mas nós vamos ter que fazer um teste de mestre, porque ele tá quebradiço. Primeiro nós vamos fazer o corte bordado, pra tá tirando esse frizz, tá tirando as pontas duplas. Vamos dar uma clareada, fazer um contour na frente, pra ficar mais claro, pra dar uma claridade melhor, pra dar... Mais iluminação legal no rosto. Bom, então a gente tem aqui, contour, dual color, corte bordado, corte... Os pick-de-cut. Os pick-de-cut. Olha, mas é tanta coisa que eu aconteci aqui. E uma das coisas que eu conversei também com a Cris, é que em cima da consultoria de imagem, eu já sei qual é o meu tom de pele. E já sei qual é o fundo de cor que eu trabalho a minha palheta. E isso influencia na escolha da cor do cabelo. Outra coisa que a gente também vai observar, é que tudo isso que a Cris vai fazer, é em cima de verificar se o meu cabelo vai aguentar. Isso é muito importante. Esse teste de mestre que ela vai fazer, é super importante pra gente saber se o cabelo aguenta. Então, gente, muito, muita atenção na escolha de um profissional que você vai entregar o seu cabelo. Isso pode ser fundamental pra você ter um bom resultado ou não. E é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aos poucos. E vamos acompanhar essa transformação aí, como é que vai ser. Vem comigo. Música Tô cheio de cabelinho aqui dentro Cheio de pontas, ó Muito bem Bom, olha Tô aqui com esses dois testes Cris, me fala aí O que você fez aqui? Qual foi o resultado? Fiz o teste de médio Pra ver se vai passar Tô fazendo um tipo de vídeo Eu faço um teste pra ver Como fazer o medicamento Então vou fazer com um tipo de vídeo Passando o teste Mas vamos fazer com duas falas Então, vamos agora Para o próximo passo Eu vou tomar um cafezinho Olha Não deixe você ficar sem cafezinho Sem padrinha Acabou de passar café e falou Tinha café com um pacadinho Que é Maravilhoso Que é um esquema E olha Com muita atenção Obrigada, amor E aí o que você fez aqui do meu cabelo? Gente, olha Será que eu vou ficar caloríssima? Será? Será? E aí E aí E aí E aí E aí Gostou do meu cabelo? Olha só Olha só Que trabalho Lindo que foi feito E o meu cabelo Tá super macio Tá Do jeito que eu queria Da forma como eu queria E se você quiser vir conhecer o contemporâneo Eu vou deixar aqui na tela O endereço Ele fica aqui na Tijuca Pertinho do metrô da São Espenha Então não tem erro Você vai ser super bem atendida O serviço é incrível Tem promoção toda semana Então não deixe de vir conhecer Você vai encontrar profissionais super capacitados Que vão te atender com todo carinho Que vão te atender com principalmente Muita responsabilidade Então é isso Espero muito que você tenha gostado do vlog de hoje E da transformação, claro E se você gostou Não deixe de dar um gostei Aqui embaixo E de se inscrever no canal Pra isso Basta clicar no botão vermelho Escrito inscrever-se Que se encontra aqui Embaixo desse vídeo Então é isso Um grande beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau